Música Fala galera, beleza? Ronaldinho DH aqui com mais um vídeo de Car Mechanic Simulator E galera, antes desse vídeo começar, quero dar uma notícia pra vocês aí Ao meu ponto de vista, é uma notícia não muito agradável É preocupante Muitos aqui do meu canal conhecem o GQ Games Muitos inscritos meus, veio através do GQ Games E se vocês perceberem galera, ele tá um pouco ausente aí no Youtube Inclusive ele não apareceu esse final de semana aí pra gente conversar Não mandou mensagem e nada E eu tentei entrar em contato com ele algumas vezes Porém não consegui até uma certa insistência Ele me atendeu o telefone E eu perguntei pra ele o que que tava acontecendo Qual que era o motivo da ausência E galera, ele está com pneumonia Então galera, eu peço pra vocês aí Quem tem fé, quem acredita Faça aí a sua oração Vamos pedir pra Deus livrar ele dessa Não é porque é o GQ Games Eu peço porque ele é uma pessoa próxima, é um amigo Assim como qualquer um aqui Qualquer um inscrito, qualquer um amigo Peço que Deus os livre de uma doença dessa Ou qualquer outra doença que venha aí Que na verdade doença nenhuma é legal né galera E talvez aí eu esteja trocando palavras Falando coisas erradas Mas é preocupante Eu tô muito chateado Tô muito preocupado com a situação dele Eu já tive amigos que teve essa doença Esse problema, pneumonia E eu sei o quanto que é perigoso isso Graças a Deus eu não tive isso Pretendo não ter E quem puder dar uma passada no canal dele lá Colocar lá no último vídeo dele lá Hashtag ForçaGQ Eu acredito que quando ele ver isso aí Ele vai ficar super feliz Até perguntei pra ele Se ele precisar de alguma coisa De... Não sei Uma parte financeira pra comprar um remédio Ou qualquer outra coisa Eu me ofereci a ajudar ele Eu espero que muitos aqui Que tá assistindo esse vídeo Com certeza também fariam o mesmo Porque ele é uma pessoa muito querida É um cara muito legal É uma pessoa que procura ajudar muitas pessoas Ele me ajudou muito Até hoje ele me ajuda muito Ajuda o Chrome Em geral A galera chega Pede ajuda Ele vai na boa vontade E faz Então quem puder aí Tá ajudando ele aí Com conselhos Com... Sei lá Uma simples palavra Eu acho que ele vai ficar muito feliz Então mais uma vez eu falo Galera Me desculpa se eu falei alguma coisa errada Se eu troquei palavras É... Não sou nenhum... Expert Em... Em assuntos Mas eu espero ter deixado aí Bem claro pra vocês O que está se passando com o nosso amigo É uma situação preocupante Mas aí GQ Se você assistir esse vídeo aí Cara Melhoras pra você Deus abençoei que Esse mal aí Venha sair de você Porque uma pneumonia Não é nada agradável Tanto pra adulto Quanto pra criança Qual que é a idade Beleza? Então galera Sem... Sem mais enrolação aí De... De pinta ou não pinta o carro Eu vi lá no comentário lá Do Audi R8 O comentário que teve mais like Foi do nosso amigo Jota Mota Que pediu pra pintar o carro de preto E esse comentário dele Teve 16 likes Um salve pra vocês Jota Mota Obrigado aí A galera apoiou muito aí A cor que você escolheu Já a respeito Do Hot Rod Tá uma discussão Lá no comentário Lá A galera quer que deixa Com capota Sem tampa do motor Com paralama Outro já fala Pra deixar só o paralama Sem capota Sem a capa do motor Outro já fala Pra deixar completo Pra deixar... Tipo Quem for comprar o carro Quando abriu a capota do motor Ver esse motorzão Então Eu estou indeciso Galera Me desculpa Mas eu vou deixar ele Inteiro original Então É difícil né galera Cada um tem uma opinião Eu mesmo Fiquei indeciso De que forma Deixar o carro Por isso eu pedi aí A força de vocês Então eu vou estar fazendo o que galera Vou estar levando esse carro Lá pra Cabine de pintura Vou estar pintando ele Por inteiro Eu não sei Tipo assim Queria pintar Ele todo de preto O paralama de branco Não sei se eu vou conseguir Não sei também Se vai ficar legal Vamos estar levando o carro lá E aí nós fazemos Esses testes aí Aqui está o nosso Ford F100 Opa Vamos fechar a porta aqui Pro mosquito não entrar E sentar na pintura Na pintura aí Bom Tirei Vamos ver se eu consigo Vou pintar o carro aqui Preto Eu acho que a capota Eu não vou conseguir pintar Vamos ver É A capota Eu não consegui pintar Não sei se é porque Ela está muito danificada Deixa eu tirar ela aqui Ver se eu consigo pintar Só a peça Não As peças Eu não consigo pintar Está vendo Está no inventário Porém não consigo Então Vamos estar montando aqui Paralama Cara Agora eu fiquei em descer Eu vou deixar sem capota Essa capota está muito feia Galera Está muito Feinha Vou desmontar Vou desmontar Essa parte Vou ter que deixar Ele assim Porque aquela capota Está muito Zoada Olha aqui Ficou até que Ficou Legal Sem capota Vamos estar pintando Ele aqui Todo de preto Beleza O que eu vou fazer Com esse carro Eu não vou Vender ele Por enquanto Eu vou estar tentando Achar no ferro velho Algum carro desse Que eu consiga Estar comprando A capota Deixa eu estar Movendo ele lá Vou trazer o Audi R8 De longe Ele ficou Style Se liga Vamos levar o Audi E agora Indecisão Preto Beleza Qual preto? Fosco Preto brilhante Perolizado Vamos ver Está no metálico Vamos para o fosco Ó O fosco Achei da hora Vamos ver o perolizado Top também Tem esse camaleão Mas ele muda muito De cor Tipo quando Aquelas cores Que quando bate A luz solar Vamos pintar Vamos pintar aqui De preto Para ver Como é que vai ficar Essa parada aqui Ah Eu acho que ficou Doido Ah Vai ficar esse mesmo Se vocês gostaram Deixa o like No vídeo E Vamos trocar O volante Também galera Porque esse volante Está um volante Bem simples Vamos ver Se não vai bugar Devido a ser Carro mod Alguns carros Não estamos conseguindo Você troca Você troca o volante Espera aí Olha lá Não estou conseguindo tirar Montar interior Desmontar interior Ah sim Eu que estava Eu que estou bugado Aqui galera Desculpa aí Vamos estar vendo Aqui então O volante Um volante Para o Audi R8 Vamos ver Aqui Esse aqui Combina Talvez Eu acho que esse aqui Ficou mais bonito Talvez É complicado Galera Que é muito Gosto É Cada um tem o seu E Às vezes eu ponho Uma Galera Não Esse aí não ficou bom Que não sei o que Coloca outro Está adicionando Ah Mas você está de brincadeira Comigo Parceiro Modo montagem Desmontar interior Ah Quando eu tiro aqui Ele some Dentro do carro Eu não vou conseguir Fazer nada Aí Ele some Oh Cambada Ah Não É isso que eu falo É mod Da bug Tem que mirar bem No veículo Modo de montagem Não Não vou conseguir clicar Tem que ser a parte interior Do carro Modo normal Montar interior Deixa eu tentar aqui Usar uma façanha Aqui Deixa eu baixar Deixa eu ir pelo lado De lá Será que agora Vamos conseguir Bom se ficasse aqui Não pode mexer Aqui Não é possível Tem que ficar apertando a tecla C Ainda Para ficar agachado Não estou conseguindo Colocar o volante Estou ficando irritado Porque se eu entrar Dentro dele Só tem a opção De sair do carro Ligar o carro Barulhão Não consegui Tirar o volante Não consegui Colocar o volante Eu acho que eu consigo Haha Moleque Ah moleque Ah né Dá um jeito aqui Diogo Haha Vamos entrar dentro Do marvalo agora Ai Vai segurando aí Ó O de R8 Haha Beleza Então galera Ó Obrigado a todos aí Que comentou Desculpa aí Se eu não consegui Aí fazer Do jeito que Alguns pediram Mas Aqui Em relação ao Hot Rod Vocês viram aí Que a capota Tá muito feia Cara Tá toda Enferrujada E O Audi Eu pintei a cor Que teve mais like Que é o do Do Jota Mota É E galera E lembrando vocês aí A respeito do GQ Mais uma vez Quem puder Tá passando no canal dele lá E deixando aquele Aquele comentário lá Pra alegrar o nosso amigo aí E vamos aí Força aí GQ Melhores pra você E tamo junto Galera Fiquem com Deus Vou encerrar o vídeo Por aqui Um forte abraço A todos E nos vemos No próximo vídeo E Falou Tchau 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 Tchau